Olá, bonjour, ça va? Sou eu, Luiz Macedo, aqui com vocês na cidade de Toulouse. Gostaria que vocês me acompanhassem no meu canal Zona Francesa e deixassem seu like, deixassem seus comentários onde nós estamos transmitindo para vocês alguns vídeos de imagens, paisagens. E hoje eu quero embarcar no metrô e gostaria que vocês me acompanhassem. On y va? Vem, Vecmar, me acompanhe! E voilá, nós vamos descer agora. Nós temos duas opções aqui para embarcar no metrô, escadaria, escada rolante. Isso aqui nos dá o acesso até o metrô. Então, vamos lá. Mostrando aqui somente por fora a correria aqui no metrô. Ok, continuando aqui, subimos a escada rolante. Vamos pegar aqui agora a saída. Nós não podemos filmar muito porque é proibido aqui dentro. Controle sobre terrorismo e etc. Aqui, como vocês podem ver, as pessoas estão subindo na escada rolante e pela escadaria normal. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.